E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar o lance da vida do grande mestre argentino Sandro Mareco, que concedeu uma entrevista bem interessante para o canal. A partida do lance da vida é o encontro dele contra o grande mestre Andeise Galco, jogado em Moscou, em 2011. Além desse vídeo, a gente ainda vai fazer mais uma sugestão que ele deu na entrevista, de uma partida que ele achou muito interessante, que não foi dele. Foi algo muito simpático a sugestão, e obviamente a gente vai aproveitar e fazer. Mas por hora vamos focar nessa partida. Quem quiser tentar descobrir o lance do Mareco, pausa o vídeo e dá uma pensada. E aí pessoal, alguma ideia? Bom, a posição parece que acabou de sair da abertura, nada muito especial acontecendo. Tendo claramente uma pose de Índia do Rei, que veio um E por D4, bem normal, com algumas pequenas diferenças. Nem sempre o peão das negras está em H5, nem sempre as negras conseguem levar o peão até A4, muitas vezes as brancas conseguem evitar com B3. Outro detalhe é que, talvez essa estrutura seja um pouco mais comum, com as brancas tendo o bispo em G2 super protegendo o ponto E4, mas por outro lado, deixando o ponto de C4 um pouco mais vulnerável. As brancas... Bom, entender essas diferenças não é totalmente fácil. Mas as brancas têm algumas maneiras bastante típicas de jogar aqui. Uma seria talvez o bispo F1, só deixando, se precisar, a torre com mais facilidade para defender E4. O Dama A5 seria um lance natural. E aí F4, o branco vai jogar um lance como rei H1, e aí depois vê para onde vai. Talvez tirar o cavalo de D4 para atacar o peão de D6, talvez jogar um Dama F2 em algum momento, que o peão de E4 não esteja caindo e tentar um ataque com F5. É uma posição rica, mas o preto também tem lá suas ideias, e podia acontecer qualquer coisa, apesar de provavelmente as brancas estarem um pouco melhores. A escolha do Sandro não é claro se é melhor ou pior, mas é claramente muito corajosa e foi bastante calculada para se jogar esse lance. Ele jogou aqui bispo toma H5. Um bispo por um peão. Tem que retomar. Tudo para ganhar essa lindíssima casa de F5 para o cavalo. O Kasparov já disse mais de uma vez que um cavalo em F5, assim, bem instalado, em cima de um rei adversário, vale pelo menos um peão. E se você perceber que o peão de D6 também vai cair, e eu depois consigo botar a cola para F5, é quase a mesma coisa, né? Um peão limpo, um ponto. Três peças por dois peões seria também um ponto. Eu sei que é uma simplificação meio grosseira, mas a lógica eu acho que é essa, né? E o preto tem que fazer alguma coisa. Basicamente, esse cavalo é muito forte, tem que ser resgatado. ou expulso, ou qualquer coisa, né? Uma opção seria torre E6, que foi o lance jogado. A outra seria bispo F8, que talvez só transponha. Porque depois de cavalo por D6, se torre E6 é uma linha que pode acontecer na partida. Agora, se o negro quiser eliminar esse cavalo, ele elimina um problema, mas causa um ainda maior, que vai ser o problema das casas negras. Por exemplo, torre por D6, ameacei bispo por C5. Cavalo volta, e aí E5. Tá cravado, não pode comer o peão de E5. Então, dama E7. E aí, F4, só defendo. Preparo a vinda do cavalo, e eu tenho casas muito suculentas pra esse cavalo ir depois. A minha dama vai entrar na ala do rei. O materialmente preto ainda tá bem, mas as peças não estão ajudando. Esse bispo pra jogar tem que ter uma galera entupindo, a torre de A8 não tá participando, e as brancas estão praticamente ganhas aqui. Então, depois de cavalo F5, jogou a torre E6, o zigal. Cavalo por D6. Tinha algumas outras opções, como dama E2 pra tentar tomar em H5, ou mesmo uma manobra que ele vai fazer mais pra frente na partida, vai ficar claro. Mas a ideia do Sandro de capturar o cavalo de D6 é muito boa. Porque, tudo bem, você vai perder um pouco de tempo, porque esse cavalo vai voltar pra F5. Aí, beleza. Só que eu tirei a estabilidade desse cavalo de C5, ao mesmo tempo eu abri pra torre branca. Então, vale a pena o tempo perdido. E aqui as negras jogaram um lance que provavelmente é duvidoso, mas extremamente natural. O lance que o computador prefere seria algo como bispo F8, até aí beleza. E depois de cavalo F5, dama A5. O circo pegando fogo na aula do rei, e a dama vai pra aula da dama. Tudo bem, não é tão simples assim, porque esse bispo pega essa casa, então eu posso botar minha torre aqui, e depois vem com o cavalo pra cá, e sempre que possível, fuzilo esse cavalo de F5 e tô no jogo. Mas, na prática, perceber isso não era fácil. O zigalco, depois de cavalo por D6, tomou uma decisão muito mais natural, mas duvidosa. Dama F8. Aí botou o cavalo F5, B6, tinha outros, mas faz sentido, tentando consolidar o cavalão aqui de C5. E agora, se percebermos, esse nosso cavalo de C3, ele tá muito bobo, ele não tem uma função ativa. E a posição tá fechada, tá mais ou menos, é difícil levar as torres pra aula do rei. Então, é mais fácil levar o cavalo, e foi o que ele fez. Cavalo E2, ótimo lance. E aqui, as negras tinham que juntar todas as forças, uma maneira de tirar esse cavalo de F5. Então, uma sequência boa, por exemplo, seria a torre E8, cavalo F4, cavalo E5, cavalo por H5, mata esse cavalo, E por F5, puxa a última peça, e a posição negra ainda dá medo, as brancas ainda estão melhores, mas tem todo um jogo pela frente. Mas depois de cavalo E2, o Zigalco jogou torre por E4. Cavalo por E4 também não é um bom lance, porque cavalo F4, que já é o que eu quero fazer, vem com ganho de tempo. Mas, torre por E4, e agora cavalo vem, ganho de tempo, torre volta, cavalo H5, agora os dois cavalos em posições muito ameaçadoras, bispo volta para H8, e aí bispo H6 exclama. Se tirar a dama, eu vou entrar com a minha, e vou causar um estrago enorme, então torre por H6, só que agora as brancas dão o drible da vaca. Eu não vou tomar a torre, mas eu dou o check-in aqui em E7, essa casa está controlada, essa casa está controlada, você tem que dar a dama. Toma, toma. E aí torre H5. Ainda assim, quatro peças pela dama, mas o branco está muito mais coordenado, e está com as peças muito mais ameaçadoras em cima do rei negro. O preto, para não tomar mate, vai ter que dar mais material. O Sandro achou uma sequência bem precisa, teriam outras, mas a que ele fez é mais que o suficiente. Check, única rei G7, check, única F6, check G3, ele não dá um segundo para as negras respirarem, e depois de torre G5, dama C7, e vai cair material. A partir da seguinte, mais alguns lances, torre E5, torre por C8, torre por C8, torre por D7, intermediário, e abandonou. Nesse cavalo por D7, dama por D7, rei sai para G6, dama por C8, e agora, dama e dois peões contra a torre Bispo, é totalmente ganho. Não havia nenhum sentido em seguir jogando. Bom, quem gostou da partida, ou dos comentários, dá um like, e amanhã estamos liberando a entrevista com o grande mestre argentino. É isso, pessoal, e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.